Querida família, amigos, estamos em Jaciara, Mato Grosso, nas águas termas do Flor e do Indóquio da Caíra, curtindo esse paraíso, Brasil maravilhoso, chorando, se alegrando, chorando de alegria, de emoção, que é tudo, é uma vida, curtir família, família é nosso tesouro, nosso corpo seguro, e a gente nem poderia deixar de viajar com Titica, mil e oitocentos quilômetros, de uma pura emoção, bagagem do tio S é cofre, e com os titúcios da hora da Anóis e da Chamisa. Então vamos sentir que a vida é isso aí, é viver enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente pode nos ajudar. Vamos dar esporte, esporte ali, como é que é lindo?